Então, irmãos, pode ver que o único Deus, ele fala no plural. Por que você acha que Deus quis assim? Por que falar no plural? Existe um único Deus. Um único Deus. Até quando Deus foi falar os seus mandamentos para Israel, sabe quem estava falando ali? Era o Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um, o Pai é maior que eu. Mas Jesus ressuscitou, assentou a destra de Deus. Deus é Elohim. Elohim, no plural. A palavra Abba está no singular masculino. Abba, no singular masculino. E eis aqui a novidade. A palavra Espírito é Ruach e está no singular feminino. Deus faz algo por acaso? Deus projeta algo por acaso? Por que a palavra Ruach não está no singular masculino? Porque o único Deus, Elohim, no plural, quis se revelar como uma família para a humanidade. Ele criou uma família. Adão e Eva, pai e mãe. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então essa ideia de homem e mulher, marido e mulher, ter filhos, se casar, isso existe porque Deus planejou isso. Na ressurreição, isso não será assim. Os homens não se casarão, não se darão em casamento, não terão filhos, os que alcançarem a ressurreição. Mas a ideia que Deus criou no princípio vai ficar espiritualmente, eternamente. Porque aqueles que vão alcançar a ressurreição, que são a descendência de Abraão, que vão ser como as estrelas do céu, são chamados de esposa do cordeiro. Então ele vai ser o marido. A esposa vão ser os homens. Ou seja, Deus criou uma história com os homens na terra. E isso vai continuar. Lembra que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Então, Jesus Cristo, homem, tem um homem no céu, um homem glorificado, que venceu a morte. Entendeu, irmãos? Não tem um espírito invisível no céu. Tem um homem invisível, que venceu a morte. Tem um corpo glorificado. Então aqui eu vou começar a introduzir algumas perguntas que vai fazer você pensar. Por que Deus fez primeiro Adão e depois a Eva, a mulher? Por que Ele não criou os dois juntos? Quando você lê na Escritura e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, você acha que Ele criou e depois Ele viu isso? Como se Deus tivesse criado o homem? Criou os animais, macho e fêmea? Adão deu nome para todos e Deus caiu a ficha? Hum, fiz o homem sozinho. Não era essa a minha intenção. Vou fazer uma mulher para Ele. Quando Deus falou, façamos o homem, Ele falou do gênero humano. Ele já tinha tudo na mente. E não foi ali naquele momento que Deus planejou isso. Isso já tinha na mente do Senhor, antes da queda do inimigo, antes do anjo de luz, em um reino de luz, se transformar em trevas. Introduzir trevas no reino da luz. Antes de tudo isso, Deus já tinha no coração tudo planejado. Então, quando Deus falou, façamos o homem, Ele pensou no gênero humano, no homem, na mulher e na humanidade. Pensou na igreja e tudo mais. Ele não falou, façamos um homem. Vamos fazer um homem. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente tenta uma outra coisa. Não foi isso. Então, quando você está lendo a Escritura, você tem que pensar na presciência do Senhor. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Mas Ele fez o homem do pó da terra. Quanta revelação nisso. Eu estou pensando aqui o que falar primeiro. Ele fez o homem do pó da terra, mas não fez Eva, junto com Adão do pó da terra. Parou para pensar nisso. E por que Ele fez um homem primeiro? Ele poderia fazer mil de uma vez só? Do pó da terra formar mil homens? Iria ser uma alusão ao milênio? Ele não fez isso. Ele iria atrapalhar a figura que Ele iria deixar para a humanidade. Porque ali parece ser uma coisa tão simples. Um homem e uma mulher no jardim, uma serpente que fala. Um conto da carochinha, como os ímpios costumam olhar para a Bíblia e falar. Mas não é. Ali estão todos os mistérios do Senhor. Então Ele fez um homem e depois fez a mulher tirando da própria carne do homem. Ele poderia fazer um homem e depois fazer uma mulher do pó da terra, da mesma maneira que criou o homem. Mas se Deus fizesse isso, jamais Ele poderia dizer. Eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Porque eles não iriam ser uma só carne. Então Deus quis que a mulher saísse do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. Aí Deus pode falar. Eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, porque é da mesma carne. O apóstolo Paulo fala, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais. Lembra que ele fala isso em 1 Coríntios 15? Aí vem o inimigo e fala, não, é a mesma carne, porque o homem veio do macaco. Sempre contradizendo a revelação de Deus. Só que não, irmãos. A palavra diz que uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, porque Deus planejou assim desde o princípio. Então Ele quis deixar coisas maravilhosas para a gente. Então agora, quando Adão e Eva se unissem através do ato sexual, eles se tornariam uma só carne. Espiritualmente, mas também literalmente, porque ela veio da carne do homem. Quando eles tivessem um filho, porque Deus planejou que os homens tivessem filhos, por que precisa do ato sexual para nascer um outro homem? Deus poderia evitar isso? Por quê? Isso daí poderia ser de outra maneira? Então, quando eles tivessem a relação sexual, aí iria nascer um filho. Esse filho iria estar debaixo da autoridade dos pais. E quando esse filho conhecesse a sua esposa, eles se unissem com ela, através do ato sexual. Aí eles teriam que deixar a casa do pai e da mãe, para se unir com a sua esposa em uma só carne. E assim foi a humanidade toda. Só que ficou a figura através de Adão e Eva. Foi Jesus Cristo que formou Adão. Foi ele. Mas Jó fala, o Espírito do Senhor me formou. E Paulo fala que o homem está sendo formado segundo a imagem do filho. Por quê? O filho é a imagem do pai. Se a gente tem a imagem do filho, automaticamente a gente tem a imagem do pai. E tudo isso é a ação do Espírito Santo na igreja. Então a revelação é que o homem haveria devido o pó da terra. E a mulher também do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. E assim toda a humanidade possui uma só carne. Uma só carne, eu quero dizer, porque veio da mesma carne, não é? Nós somos... O homem tem uma carne. Os animais têm outra. Mas na revelação e na instrução de Deus, você se torna uma só carne com quem você tiver a relação sexual. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Porque está escrito, e serão ambos uma só carne. É então através do ato sexual. Naquele dia eu tive que parar o estudo, vamos continuar a partir de hoje. Então Jesus, que era Deus e que continua sendo Deus, ele teve que deixar a sua glória nos céus. Quando ele deixou a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai, a glória que ele tinha com Deus, o que aconteceu? Ele deixou toda a sua glória. Você vê que ele pede essa glória de volta em João 17. Ele pede para o Pai restituir a glória que tinha com ele. Então quando ele deixou Deus, lembra, ele deixou Elohim no plural. Então ele deixou o seu Pai, Abba, no singular masculino. E Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, Deus, Elohim, é Espírito, Ruach. Então ele deixou o Espírito, a forma que ele tinha, a figura do pai e da mãe. Porque Ruach é singular feminino. Então quando o Senhor Jesus deixa os céus, nesse momento o Pai vai dar para ele um corpo de carne semelhante ao nosso. O Pai deu um corpo para o seu filho. Um corpo de carne, de sangue. O homem, ele foi formado com um corpo semelhante ao que Cristo tinha na glória. Só que era Espírito. Era o formato, sabe, do corpo humano. O prototipo é Cristo. Ezequiel viu a glória de Deus, lembra? E ele disse que viu um semelhante ao filho do homem. Mas não era carne e sangue. Quem é participante de carne e sangue morre. Mas o Filho de Deus deixou a sua glória nos céus, deixou o Pai, deixou a mãe, naquela figura que eu expliquei para vocês. E veio a essa terra. Deu um corpo, o Pai deu um corpo para ele semelhante ao nosso. Então quer dizer que ele se fez uma carne com o seu povo, com a humanidade. Só que dentre todos os homens, Deus iria arrebatar uma esposa para si. Iria dar uma esposa para o seu filho. Lembra daquelas parábolas que Cristo fala? Que o reino de Deus é semelhante a um pai que quis celebrar as bodas do filho. Então dentre toda a humanidade, os que crescem no Evangelho, iria ser tirada uma esposa. Essa esposa iria estar sendo representada no corpo do filho. Então ele fez uma só carne. Lembra que Paulo disse? Então foi do agrado de Deus que todos aqueles que crescem fossem representados no corpo. Aí sim você vê a ideia de ele se tornar uma só carne. Então essa ideia de se tornar uma só carne com a sua mulher, grande é esse mistério. E eu falo a respeito de Cristo, a igreja, disse Paulo, é quando Jesus se faz carne. Quando ele se faz homem. Então aí ele se torna homem. Lembra que a igreja sabe das riquezas de Cristo, que Jesus veio, era Deus. Mas ele quis ser homem para sofrer os nossos sofrimentos, sentir as nossas dores, as nossas aflições. Se fez semelhante ao homem, abandonou a sua glória. Agora sente tudo o que a gente sente, sentiu tudo o que a gente sente na sua própria pele. Isso a igreja conhece. O que a igreja desconhece é essa parte do mistério. Que quando ele se faz isso, ele se torna uma só carne com os homens. Só que é considerado uma só carne quando se une com a sua esposa. E de fato a esposa foi representada no corpo de Cristo, para que houvesse a purificação dos nossos pecados. Lembra que Paulo fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais? Isso é uma linguagem, claro que espiritual, como eu venho falando. Profética. É uma linguagem futura. Mas que já foi representada no sacrifício de Cristo. Só é possível a gente ascender os lugares celestiais com Cristo. Ele já fala naquele tempo. É uma coisa que vai acontecer no futuro, mas já foi profetizada em Cristo. Na pessoa dele. Só é possível a gente assentar nos lugares celestiais com Cristo, quem ressuscitou com ele. Não é verdade? E só é possível ressuscitar com Cristo, quem morreu com ele. E só é possível morrer juntamente com ele, se a gente estivesse representado, no corpo, que de fato é o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui quatro textos das escrituras. Não são somente quatro versos, mas quatro pontos das cartas de Paulo, para você entender que essa era realmente a ideia que Paulo tinha. Romano 6, verso 6. Vamos ler o verso 6. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Está vendo que é uma linguagem para o futuro. Viveremos para o futuro. Mas ele também coloca essa linguagem no presente e coloca até no passado, como se já tivesse acontecido. Porque é uma coisa que não vai ter como falhar, uma vez que Cristo venceu. A única maneira do nosso velho homem ter sido crucificado juntamente com Cristo e não depois dele, nem antes, junto, é se a igreja tivesse sido representada em Cristo, no corpo dele, naquele corpo que ele viveu em santidade. É uma ideia que o pastor Paulo escreve aqui em Romano 6 e a gente não pega tudo o que ele está querendo dizer, mas ele deixou essas ideias em outras cartas para que a gente somasse. Igual estou fazendo agora, somando. Vou dar mais um exemplo para vocês em Romano 7. Romano 7, do verso 1 ao verso 7, são versos que merecem até um estudo, porque ele sintetizou todo o evangelho, toda a obra de Cristo em apenas sete versos. E depois de Romano 7, Romano 7, verso 7, para frente ele vai explicar o porquê que ele falou aquilo em cima. Então é um vídeo que também dá um grande estudo. É tremendo aquelas palavras, mas eu vou ler o verso que interessa para nós agora, para esse vídeo, Romano 7. Vamos direto para o verso 4. Em uma outra oportunidade eu explico os versos anteriores e os posteriores. Romano 7, verso 4, diz o seguinte, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Essa palavra relativamente é para a lei. Se você usar a palavra aqui relativamente, você não entende muito bem o que ele está querendo dizer. Morrestes para a lei. Como? Por meio do corpo de Cristo. Outra linguagem que mostra que a gente estava representado no sacrifício dele. Hoje a gente pode ter vida de ressurreição. Já começa aqui nessa terra a vida de ressurreição. Porque nosso espírito reviveu. Então uma pessoa que não conhece a Cristo, não reconhece a Cristo, o sacrifício que ele fez pela humanidade, pelos nossos pecados, essa pessoa está com o espírito morto. E também o corpo está morto. Aliás, o corpo já nasce em processo de morte, por causa do pecado. Então o final da falta de fé vai ser a morte eterna. Mas uma pessoa que passa a crer em Cristo, ela recebe vida primeiro. Lembra de Adão? O primeiro homem? A sequência da morte dele foi primeiramente o espírito. Ele foi separado da glória de Deus, destituído. Ali já começou o processo de morte no corpo dele. Agora, depois de mais ou menos um dia para Deus, que foi quase mil anos, aí veio a morte no corpo. O processo de vida do homem também é assim. Nós recebemos vida no espírito. Nosso corpo ainda está em processo de morte. Mas quando a gente morre, a gente já não morre eternamente. A gente dorme em Cristo, esperando a nossa ressurreição, baseada na fé que a gente teve enquanto a gente tinha a respiração, a vida. E isso também se chama mistério da fé. O apóstolo Paulo explica sobre isso. Eu vou ler um verso falando do mistério da piedade. Ele fala do mistério da fé e do mistério da piedade. O mistério da fé é basicamente esse. Deus abre o mundo espiritual para a gente, nos dá a promessa do mundo vindouro, revela para a gente o sentido de tudo, mas ainda a gente continua nessa carne, nesse corpo mortal, para que a gente possa ser provado, possa ser revelada para todas as testemunhas, a nossa fé. Por que ele não te leva para o céu imediatamente quando você tem fé? Porque é um processo. Você tem que aprender as coisas do reino, ensinar, se corrigir. É todo o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. Jesus veio no tempo certo. Não era para ser antes, nem depois. É o tempo certo, tudo planejado da maneira correta. Então, em Romanos 6, verso 6, o apóstolo Paulo fala que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Em Romanos 7, verso 4, ele fala que nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. É uma linguagem que também merece uma explicação. Veja que o apóstolo Paulo não disse que a lei está morta para nós. Ele disse que nós morremos para a lei. Do ponto de vista da lei, você tem que enxergar ali qual lei que ele está falando, entender todas essas coisas. Do ponto de vista da lei, nós estamos mortos. Assim, o pecado não tem domínio sobre nós. Mas se é por meio do corpo de Cristo, por meio do corpo dele também nós ressuscitamos. Essa ideia de ressuscitar juntamente com Cristo e ascender nos lugares celestiais já foi profetizada por meio do sacrifício de Cristo, por meio daquele corpo. Em Efésios 2, ele fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Só ressuscita quem morreu juntamente com ele. Só morre juntamente com ele quem era uma só carne com ele. E isso é uma representação espiritual que Deus deixou para a gente entender nos dias começando nos tempos de Paulo e seguindo para frente até nos nossos tempos. Presta atenção no que Pedro falou a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz o seguinte. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele deixou bem claro. Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas olha o que ele entendeu lendo os profetas. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha como ele diz que ele se entregava àquele que julga retamente. Ele tirou isso dos profetas. Eu vou ler alguns textos que falam sobre isso. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pedro viu que os nossos pecados estavam no corpo de Cristo, naquela mesma carne que representava a igreja, mas ele nunca cometou pecado. Paulo disse, Aquele que nunca viu o pecado, se fez pecado por nós. Ele se entregou como oferta pelo pecado. Como propiciação por nós. Então, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E citou Isaías 53. Olha só. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Mortos para o pecado, vivos para Deus, vivos para a justiça. Mas quem são os que vivem para a justiça? Os que morreram para os pecados. E os que morreram, morreram juntamente com Cristo, porque foram crucificados juntamente com Ele, porque estavam representados no mesmo corpo, na mesma carne que Cristo. Deu para entender? Então, imagine, irmãos, que quando Jesus estava sendo afligido por nós, lembra quando chicoteavam o Senhor Jesus? Lembra quando Ele se entregou para ser afligido por nós? Batiam no corpo dEle, feriam Ele. Isso foi por nós, mas Ele estava mostrando através daquele corpo que era para ser nós. Ele estava sofrendo no nosso lugar, no lugar da igreja. E olha onde essas tibatadas batiam. No corpo dEle. Ele sentiu a dor. O corpo dEle representava a igreja, mas Ele sentiu a dor. E sabe por que Ele teria que sentir essa dor? Porque Ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Ele deixou o seu pai e a sua mãe, se fez homem, se fez carne. Então, se fez uma só carne. E dentro da humanidade, a igreja ia ser escolhida, iria ser representada naquele corpo. Então, Ele fez uma só carne e se uniu com a sua mulher. Se tornou uma só carne e nos representou naquele corpo. Então, quando batiam nele, quando feriam Ele, era por causa dos nossos pecados. E a dor que era para a gente sentir, caiu sobre Ele. Os nossos pecados caíram sobre Ele. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, presta atenção nisso, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho. Mas antes Ele tinha uma coroa de glória. Ele tirou essa coroa de glória. Ele falou, Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você acha que foi Isaías somente que disse isso? Você acha que foi Isaías que disse, eis-me aqui. E os filhos que Deus me deu. Para sinais e prodígios em Israel. Não foi Isaías. Foi o Espírito de Cristo. Ele tirou a coroa de glória. E falou, Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando Ele veio, se uniu com a sua esposa. Se fez uma só carne. Se tornou uma carne com a humanidade. Com a sua esposa, mas a mesma carne do homem. Então, era o homem que deixou pai e mãe e se uniu com a sua esposa. Sua mulher para se tornar ambos uma só carne. Então, Ele faria a purificação dos nossos pecados. Mas aí, Ele trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Caiu sobre Ele. Quando cravar a coroa de espinhos na cabeça dele, sangue corria pelo seu rosto, pelos seus ouvidos, por todo o seu corpo. Quando Adão pecou, Deus disse, Maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar com fadiga, mas a terra vai te produzir espinhos e abolhos. Consequência do pecado. E aí, a consequência do pecado de Adão veio sobre nós. Mas aí, o que Cristo fez? Fez cair sobre Ele os espinhos. Uma coroa de espinho. Então, a consequência dos nossos pecados caiu sobre Cristo. Tremendo, não é? E o sangue que escorria pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, purificava todo o corpo. Porque o que interessava para Deus era o que iria fluir de dentro dEle. No sangue do homem está a vida. No sangue dos animais também. No sangue está a vida. A vida de Cristo foi derramada sobre o corpo mortal. Lembram Isaías que fala que Ele derramou a sua vida na morte? No próprio Isaías 53, que está falando do sacrifício dEle, a lei fala que a vida do homem está no sangue. Então, a vida de Cristo estava no sangue dEle, puro, que foi derramada sobre a morte. Sobre o seu corpo, que se tornou mortal por causa dos nossos pecados. Quando Eva pecou primeiro e depois Adão, Deus foi tirar satisfação com o primeiro Adão. E Ele falou, olha, a mulher que tu me deste jogou a culpa na esposa. E mesmo assim, Ele tinha a culpa. Agora, Cristo, não tendo culpa nenhuma, Ele não entregou a sua esposa. Ele se entregou pela sua esposa. Como Paulo disse, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Assim mesmo, se entregou por ela. Cristo não falou, foi a esposa que me deste. não, Ele se entregou no lugar dela. Por causa das nossas obras más, os cravos entraram na mão de Cristo. E através das mãos dEle, entraram nas nossas. Então, quando os cravos entraram nas mãos de Cristo, foi por causa das nossas más obras. Mas o sangue que escorria pelas suas mãos, purificava os nossos pecados. Ele estava limpando o corpo com o seu sangue, purificando, para que hoje as nossas obras fossem boas. Para que as nossas obras fossem condizentes com a nossa palavra, com a nossa pregação. Só assim, um verdadeiro sacrifício na Páscoa iria tocar na consciência do homem. Porque animal sendo morto, animais sendo mortos, toros, bezerros, não toca na consciência de um homem, pois é animal. Mas o sangue de um filho, santo, que deixou a sua glória e veio se unir com o homem, um sacrifício desse toca na nossa consciência. Então faz a gente abandonar os nossos pecados. A mesma coisa, os pés. Quando os cravos entraram nos seus pés foi por causa do nosso mal proceder. Porque ele veio morrer por nós, não por anjos, pelo homem. Então por causa dos nossos caminhos tortos diante de Deus, os cravos entraram nos seus pés. Nós fomos crucificados juntamente com ele, o velho homem. E o sangue que fluía nos seus pés limpava o nosso caminho para que hoje a gente pudesse andar em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, instrui nas suas cartas. Quando batiam no corpo dele com chicote, a dor ele sentia no nosso lugar. Mas era o corpo, era a figura da igreja. Ele estava sentindo no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o sangue que derramava pelo seu corpo, purificava o santuário. Aí já estava representando a purificação do santuário. Lembra que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que aspergir sangue sobre todo o santuário? Cristo aspergiu não sangue de animal, mas o seu próprio sangue, não em madeira revestida de ouro, mas no seu próprio corpo. Como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 9, ele fez um sacrifício por um santuário superior, pelo seu próprio corpo, purificando todos os nossos pecados. E após ter crucificado o velho homem, purificado o seu corpo, ele enterrou todo o velho homem com ele. E aí o Pai ressuscitou o seu corpo ao terceiro dia. Então Paulo viu que nós ressuscitamos juntamente com ele. Esse terceiro dia também é revelador. Nada é por acaso. Representa dois milênios depois do seu sacrifício. Onde nós ressuscitaríamos ao terceiro dia. Judá e Efraim ressuscitariam ao terceiro dia. E viveremos junto com ele. Como dizem em Oséias 6. Então ele purificou a igreja, ressuscitou a igreja e quando ele acendeu os céus, ele acendeu com o mesmo corpo que foi crucificado. Só que ali o velho homem foi morto, o sangue foi derramado, purificado, aí o Pai ressuscitou o corpo de Cristo limpo dos pecados e aí sim acendeu o Filho aos céus. Deu pra entender? Então foi por causa dos nossos pecados que tudo isso veio sobre ele. Você está conseguindo olhar para o sacrifício de Cristo com mais profundidade, não está? Quando eu vejo esses clipes da paixão de Cristo com esses louvores e quando eu vejo Cristo sofrendo, eu enxergo isso com mais profundidade. Eu fico maravilhado com isso. porque o Senhor nos abriu uma visão espiritual verdadeira de tudo que o seu sacrifício realizou. Não é só ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados fazendo a purificação, representando já o dia da expiação no futuro. Ali ele estava unindo ambos os povos. Tudo isso foi conquistado pelo sacrifício de Cristo que a igreja prega, mas não compreende totalmente. Porque após você ter uma compreensão mais correta do que tudo que o sacrifício de Cristo conquistou, você muda o seu entendimento. E o diabo sabe de tudo isso. As pessoas pensam que o diabo não interpreta as escrituras. Ele interpreta séculos na frente da igreja. A prova disso está quando Daniel recebia a revelação das 70 semanas. Ele entendeu tudo ali. Então essa ideia de pai, mãe, um filho, essa ideia é bíblica. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, como eu prometi em um próximo bloco, porque esse vídeo eu vou finalizar já já, essas coisas que eu estou falando. A figura do pai, a figura da mãe, tudo em Deus. Vou mostrar para vocês na escritura. Está aí nos profetas que você deveria estar lendo e não ler. Está escrito nos profetas isso. Se confirma com o hebraico e vai até o Novo Testamento. Agora, se algum irmão reprovou essa ideia que eu estou mostrando, faz a pergunta para si mesmo. O apóstolo Paulo disse, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Vamos supor que tudo isso que eu falei é uma sucessão de erros. O que que tinha na mente do apóstolo Paulo quando ele usou a expressão pai, mãe e homem e se unir a sua mulher e se tornar ambos uma só carne. Se você falar que é Adão e Eva, no verso seguinte o apóstolo Paulo vai reprovar isso. Ele vai falar eu falo esse grande mistério com respeito a Cristo e a igreja. Então, quem que é o pai e a mãe? Porque o homem que se unir com a sua mulher para se tornar ambos uma só carne é o mesmo homem que deixou pai e mãe. E esse homem ele fala que não é Adão. É Cristo e a igreja. faz essa pergunta para si mesmo e tenta responder ela. Você jamais vai encontrar uma resposta se não for essa que eu estou mostrando para você no vídeo. Mas mesmo assim faça essa pergunta para si. E eu vou mostrar nos profetas que o Espírito Santo que fala nas Escrituras se coloca como mãe e também se coloca como pai que haveria de gerar um filho no futuro. Basta só você entender que a esposa somos nós. Não fica difícil de pegar isso. Entendeu, irmãos? Só que eu vou ler isso direitinho vou fazer isso num próximo bloco e esse estudo tem uma continuação. A gente vai ter que voltar lá em Adão e Eva porque tem mais revelações lá. E depois, lembra que eu falei que tem mais mistérios em Efésios 6? Esse grande mistério que o Apóstolo Paulo aparentemente concluiu ali em Efésios 5 aí veio capítulo veio epígrafe né? Mudou a ideia? Não, não mudou. Continua. A revelação continua em Efésios 6 e ele vai ampliar a revelação nos levando para meditar nos mandamentos de Deus. Você vai ver o quão espiritual são as escrituras os mandamentos de Deus e quanta espiritualidade tinha o Apóstolo Paulo e como ele ensinava isso para a igreja. Hoje você vai poder olhar para o sacrifício de Cristo com muito mais profundidade entendendo tudo ou quase tudo que o sacrifício dele conquistou. essas coisas vocês aprenderam nesse vídeo. Um único Deus um único Deus um único Deus quando Jesus fala ó Israel ouve ó Israel o vosso Deus é um único Deus é Jesus que está falando ali ele está reprovando o Deus estranho ele está reprovando aquele que viria no futuro falando que existe um único Deus Alá o misericordioso o irresistível aquele mesmo que haveria de vir e reprovar todas as divindades que ele mesmo é o inimigo que ele mesmo trabalhou e construiu no futuro e fez Israel adorar no futuro ele se projeta como o único Deus com a palavra da verdade o Alcorão com a palavra da verdade o Alcorão é isso que Jesus estava reprovando no Sinai quando ele fala ouve ó Israel o vosso Deus o vosso Elohim no plural é o único Elohim não terás outros deuses além de mim não se esqueça de deixar o joinha no vídeo compartilha ele para as pessoas conhecerem essas maravilhas compartilha no Facebook compartilha onde der para compartilhar e comenta deixa os seus comentários eu vou tentar responder a todos que eu puder responder tá bom Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a vida abençoe a vida